Tem uma animação que tá fazendo muito sucesso que é Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras agora. Já foi lançada a parte 2 e a gente vai relembrar pra vocês um pouquinho e dizer o que você precisa saber antes de assistir Crise nas Infinitas Terras parte 2. Então ó, se inscreva e bora pro vídeo. A Liga da Justiça já tá acostumada a lidar com qualquer tipo de ameaça, mas será que vai conseguir enfrentar a sua própria destruição no multiverso? Essa é a pergunta da trilogia Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras, que chega na sua segunda parte. Você quer se preparar pra chegada do segundo filme? Então saiba de tudo sobre a primeira parte da história. Mas antes, você já tá inscrito aqui no Warner Play? Sempre tem novidades e curiosidades sobre filmes, séries, games da Warner por aqui e muito mais. Então ó, se inscreva e aproveita e siga a gente também nas nossas redes sociais pra sempre ficar atualizado. Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras adapta a lendária história dos quadrinhos que redefiniu DC Comics nos anos 80, mas aplicada ao Tomorrowverse. A primeira parte gira em torno de Barry Allen, o Flash, que se vê prestes a se casar com a Iris West, mas acaba envolvido numa trama multidimensional. Então Barry é enviado pra Terra 3 por John Constantine, onde ele conhece o Sindicato do Crime, versões malignas dos membros da Liga da Justiça. Quando eles descobrem que ele veio de um outro universo, eles resolvem que vão viajar pelo multiverso, dominando diferentes terras, mas são impedidos por uma onda de antimatéria que elimina completamente a Terra 3 e os seus habitantes, e com Barry escapando no último minuto. Então um grupo de heróis de vários universos é reunido pela Precursora, a pedido do Monitor, um antigo ser multiversal, pra tentar impedir o avanço da onda de antimatéria, que pode destruir todo o universo. Então apesar dos esforços e a aparente vitória, uma mudança pode ter alterado o rumo da história, com o universo sumindo mesmo assim. A segunda parte deve seguir a partir desse gancho, mostrando como os heróis de vários universos vão encarar o desafio de tentar salvar, não somente as suas vidas, mas toda a existência. E Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras parte 1 já tá disponível nas plataformas digitais, mas aproveita porque acabou de ser lançado Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras parte 2, você pode comprar ou alugar agora mesmo nas principais plataformas digitais. Meu, as animações da DC não tem desvantagem, então ó, você já pode comprar ou alugar agora mesmo nas principais plataformas digitais. Ó, o link tá na descrição pra você comprar esse filme. Se você comprar, você assistir pra sempre, o filme é seu ou se você alugar, dá pra assistir em até 48 horas, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, mas a gente se encontra amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?